Tudo bem? Como é que vocês estão? Uma honra vocês me deixarem entrar na sua casa. Gratidão! Se inscreve no canal, o canal está crescendo porque você está me ajudando a crescer. Deixe seu like, deixe seu comentário, é importante para a gente ter engajamento. Estou fazendo uma série de previsões sobre as nossas capitais brasileiras e hoje é Recife, cujo lema é que a luz brilhe para todos, fundada em 12 de março de 1533. É a metrópole mais rica do Nordeste, chamada de Veneza Brasileira. É uma cidade que mistura África, os indígenas, os negros indígenas, portugueses e holandeses. Então, Recife tem o sol em peixes e está acendendo em gêmeos em 2024. Você vai dizer, Mônica, como é que eu sei o que você está falando? Você vai pegar o 12 de março e digitar 2024. Onde é que você faz isso? Eu uso, o site que eu uso é o www.horoscopoifimastral.com Ah, é um site teu? Não é, não sei nem de quem é. Acho que é alemão até. Você vai lá, é gratuito. Acho que até 10 vezes é gratuito. Depois ele cobra uma taxinha, tá bom? Então, ó. O sol está em peixes. Então, problemas cármicos de Recife em 2024, 2025, não tem. O problema do Recife, talvez, com esses peixes aqui, alguma coisa com bebida. Talvez algum probleminha com, acho que com bebida, né? Talvez um pouco de misoginia. Esse ascendente em gêmeos aqui me preocupou, tá? Então, a gente tem um problema de bebida. Na casa 5, que eu quase falei, ó. Eu tenho um escorpião com um aquário na casa 5, me dá uma boa comida. E me incomodou um pouquinho, me lembrou um pouco o Rio de Janeiro. Mas a gente tem, ó, vou mostrar pra vocês, ó. Eu tenho aqui o peixes, né, que é bebida. E o Netuno também bebida, muito parecido com o Rio de Janeiro. Então, eu tenho uma Vênus, um sol na casa 9. O que é casa 9? É a casa das faculdades, das universidades. E o que que Recife me traz? Me dá um Gilberto Freire, um João Cabral, um Ariano Suassuna, um Aceu Valença, que eu conheci, o Naná Vasconcelos. Então, ela tem uma agenda cultural muito intensa. E quem que é Recife? São todos vocês, gente. A cultura de vocês é riquíssima. Então, é uma cidade que explora bem na casa nova. Olha que maravilha. Vocês têm sol na casa 9, que é a cultura. Vênus na 9, que é a cultura. Saturno na 9. Então, vocês promovem as tradições culturais de vocês. Lua na 10, Mercúrio na 10, que são os espetáculos. O único probleminha é o Lilith na 3, que são as drogas, né? E o Nodo na 10, que são os shows, os eventos e os espetáculos. Como eu disse, é uma cidade que vai misturar a África, o mundo indígena, o mundo do português e também dos holandeses, tá? Então, é uma cidade que vai misturar praias e rios. Então, tem um lazer excelente, mais a gastronomia. O que que eu falo, ó? Na casa 3, que é a casa da direção dos carros, tem um Ares, que é um tráfico meio caótico, tá? Meio estranho. E tem um Leão. Então, esse Ares com Leão vai me dar um trânsito estranho. Vocês devem dirigir meio mal, tá? Temos violência em Recife? Temos. Nós temos aí um posicionamento estranho. E um governo aí que pode torcer o nariz. Ah, deixa o rico passar e o pobre que se dane. Aqui no sentido de estranhamentos e passar o pano aí pro rico e pro pobre não. Eu acho, tá? Agora, me preocupou uma misoginia, que é uma relação de sol-peixe gêmeos e um peixe aquário que desfavorece os indígenas e negros, tá? Desfavorece, sim. Que tem a ver com os estupros e a violência contra a mulher, sim. Que pena, né? Que a luz brilhe pra todos, nem pra todos, né, Recife? Ele favorece a cidade mais alta, me desculpe, tá? A Veneza brasileira tá favorecendo, mas quem é rico, tá? Embora uma cidade super cultural, vocês querem passar meio pano. E tá parecendo um pouco de janeiro aqui, hein? Toma cuidado pras milícias não tomarem conta, tá? Ah, não fale mal de Recife. Eu tô falando do mapa como se fosse uma pessoa. Então, se fosse uma pessoa com som na nova, eu falaria Nossa, que rapaz inteligente, que moça inteligente, né? É uma pessoa que vai fazer mestrado, doutorado, pós-doutorado Mas é uma pessoa que pode se perder na droga Com a Lilith na 3 E o Sol em Peixes e Netuno em Peixes Você fala, ah, Mônica, eu sou uma pisciana, tenho Netuno em Peixes Por exemplo, uma mulher, ela poderia se perder com... Quer ver? Câncer, né? Poderia se perder ou ter se perdido com anorexibulimia Um exemplo, tá? Ou algum tipo de tentativas de emagrecimento Usando alguma coisa estranha, dietas estranhas Isso se fosse uma pessoa, um ser humano No caso aqui, que não tem nada a ver com dieta Mas pode alguma coisa com bebida Muita bebida Você fala, ah, lógico, é uma cidade praiana Tem que tomar cuidado com droga, né? Bebida a gente bebe mesmo Embora não beba desde 2007, né? E já não era de beber Mas tem que tomar um pouquinho de cuidado Com a misoginia e violência contra a mulher Sim, tá? Me incomodou Outra coisa que tá dando muito E que deu nos mapas passados, turma É alguma coisa Que tá dando muito retrógrado Em 24, 25 São algumas capitais Que eu não vou me lembrar de cabeça qual foi Que trata de gravidez de menores de idade, tá? Sejam estas estupradas por padrastos e pais Ou essas meninas Que, de repente, vai num baile, numa festa Acabam engravidando e não sabem nem quem é pai Tomem cuidado com as suas meninas Infelizmente, são meninas que não têm nem acesso A algum tipo de conhecimento Por isso que eu falo, né? E a culpa é sempre da mulher E por que vocês meninos não usam com uma camisinha dentro da bolsa? Você não usa, né? Dentro do bom, não usa, né? Lógico que não É a tradição, né? Dos sistemas patriarcados do estupro, né? Vocês já viram? Você vai num... Você já deve ter visto Você é mulher Você já deve ter... Nossa, que estranho Por que que em alguns quadros na Europa Ou quadros que vocês devem ter visto na escola Vocês já viram alguns quadros Onde tem alguns homens nus? Uns quadros de guerra que tem uns homens nus? É o sistema de estupro também masculino, sabia? Em sistemas de guerra Quando os países são... Há o sistema de guerra E que aquele país ganha Há uma coisa do estupro masculino, sabia? Isso antigamente, né? Então, há uma coisa do estupro Do poder sobre a mulher E mesmo que ele não tenha ereção Ele estupra com outra coisa Por isso que não adianta nada fazer a castração química Ele vem contra o objeto para fazer isso A maldade É a ideia da maldade contra a mulher Percebe? Tem um sistema da maldade Ele quer fazer a maldade Vai fazer a maldade Bom, enfim Vamos voltar para o Recife O nome Recife Vem de Ar-Recife Que vem do árabe Ar-Hassif Ar-Hassif Que significa o quê? Calçada Ou seja É uma cidade com muitos acidentes geográficos Eu sempre achei que Recife vinha do Recife coral Não Vem do árabe Ar-Hassif Que significa calçada Ou cidade com acidentes geográficos Então, deixa eu explicar para você O que está acontecendo no mundo? A gente está passando por um Plutão com aquário O que é aquário? Aquário é a liberdade de expressão Então, você vai ver gente tatuada Até uma amiga minha falou Mônica, você fez duas tatuagens Você fez duas tatuagens Você vai ver mais gente tatuada Você vai ver as comunidades LGBTQIA+, Sobressaindo mais As pessoas com mais liberdade de expressão As liberdades religiosas O Plutão está em aquário no mundo inteiro Então, você vai ver esse tipo de liberdade As pessoas mais velhas se cuidando Então, Plutão Quando Plutão, para mim, está no aquário 2 A gente pode ter problemas de terremotos, maremotos e tudo mais Que aconteceu na Itália, por exemplo A gente teve no Rio Grande do Sul O problema dos aguaceiros Recife não tem Embora a gente tenha um aguaceiro em Recife Ele sai do aquário 1 para o aquário 3 Está me preocupando, Recife? Não Pode ter alguma coisa de invasão de água? Pode, mas é muito pouco, tá? Recife pode ter alguma coisa de acumulo de água? Pode Mas num prazo de 100 anos, gente Nada que traga transtorno para a capital Ela tem karma? Nenhum Ó O que que é os karmas? Porto Alegre Estava com baita de um karma acumulado E eu fui muito, eu fui muito, como é que fala? Cancelada, né? Meteram muito pau em mim Mas tem, e eu não vou mudar e não vou tirar o vídeo Por quê? Metade falou Ah, Mônica, é uma horrorosa Porque se melindrou por eu ter falado tudo aquilo A outra metade falou Mônica, eu concordo com você Eu sou negra e me discriminam Fizeram discriminação contra ela, percebe? Metade vai dizer que gostou Outra metade não Metade ficou melindrada Então fica melindrada Não posso fazer nada Outra turma que não gostou do que eu falei Foi em Santa Catarina Porque lá a extrema-direita está tomando conta E aquilo ali vocês vão depredar tudo Em 10 anos Aquela praia vai estar toda depredada Graças a Deus Vocês não vão para o Nordeste Pode ficar lá no Sul, viu? Fica lá no Sul Pode ficar Sou de vocês Pode ficar Agora não vem mexer com o meu Recife Não mexa com o Recife Agora Recife não vem estragar com essa misoginia Até uma moça falou Você começa boazinho o vídeo E termina toda Toda estrumbicada É isso mesmo Não vem estragar Vocês homens machistas Aqui com o Recife, tá? E cuidado com as meninas com gravidez Vocês tratem de usar camisinha Porque está dando muito Ano que vem Um boom de meninas grávidas E eu volto a falar Cuidado com as igrejas evangélicas Que propagam a ideia Que menina não vai estudar Então Muita menina grávida aqui Tomem cuidado, tá? Em 25 também está tudo bem Só tem um retrógrado aqui Olha, belíssima gastronomia Turma indo pro exterior Gente, não tem nada Olha, eu disse no primeiro mapa Que eu estava fazendo lá do sul Que eu estou subindo as capitais, né? Que o karma das cidades nordestinas Vocês já pagaram Enfim, com secas Com problemas financeiros Com roubo de governo Não tem mais nada Vocês vão viver aí 50 anos de prosperidade Não tem nada Algumas cidades podem sofrer Com a entrada de água do mar Dá-se um jeito Melhorando a orla marítima Mas nada a ponto de ter um tsunami Tem evidentes que estão dizendo isso Esquece, gente Nem Rio de Janeiro Nós vamos ter entrada de água Em Santos E vamos ter entrada de água Em Porto Alegre E os prefeitos que resolvam isso O mais rápido possível Não vai ficar chupando o dedo Lá esperando a água, né, gente? Vai ter essa invasão de água? Vai ter Mas, ó Vamos ter melhoras financeiras aqui Entrando de dinheiro de turismo Aliás, Recife Eu sempre fui bem resolvida Tive loja em Recife também Sempre muito bem Muito bem Muito bem Se eu não me engano Foi em Recife Acho que o maior número de pessoas Se eu não me engano Foi em Recife É o Natal Eu tive o maior número de espectadores Acho que 6.500 pessoas Me assistiram numa palestra Foi um boom também em Recife O maior número de pessoas Me assistindo foi em Recife Então eu tenho infraestruturas de engenharia Tá tudo bem Não tô vendo nada ruim Se algum vidente falou Pode torcer o nariz Tem nada Gente, tem nada Dá pra tomar café com tranquilidade Almoçar e jantar Só coisa boa Gente, eu tô tentando achar Ó, eu tô olhando pra vocês Olhando pro mapa Não tem nada Ó Tem nada Mapa limpinho Tem nada Ó As engenharias Trabalho Alteração de casa Pra melhor Querendo comprar Vender Alugar Quem mora aí Viagens internacionais Os artistas em bom aspecto A região Aí Limitro Fiolinda Tudo bem O porto de Recife Importando E exportando Nada Só tem um grau zero Aqui que me preocupa Que são os bebês Que ele é um boom de bebês Que tá me preocupando Essa meninada engravidando Tá A título doméstico Vocês senhoras Com cinquenta, sessenta anos Nas quais eu me incluo Que eu faço todo ano Colonoscopia Tá dando um grau dois Que é um grau de colonoscopia Tá Homens Tomem cuidado com bebida Toda essa gordura Que vocês tem fora Essa barriga de homens Sabe esses homens Que se sentam e fica essa barriga Essa mesma gordura Que tem pra fora Tem dentro Então é uma gordura Ruim É uma gordura Ruim Que tá Entupindo suas artérias Vocês vão morrer Infartados aí Mas vai falar Não gosta que fala Não vai no médico Tudo cabeça dura O médico dá pra vocês Aquele remedinho Pra baixar colesterol Em três meses Vocês estão saudáveis Não É tudo cabeça dura Então morre Deixa a mulher de vocês Viúva Toda gatona Fazendo academia Casa Vocês vão lá Pra espaço sideral Problema de vocês E as suas senhoras Esposas lindas Casando com um gatão Tá vendo Bem feito pra vocês E a título doméstico Alguma coisa com visão Alteração de De vista Tá dando um grau aqui E pessoas mais velhas Talvez alguma coisa com Labirintos O surdez Ou labirinto E uma coisa que tá me preocupando Talvez acidentes domésticos também Tanto infantil Tomem cuidado mamães Acidente doméstico Tanto a título De senhoras e senhores Aí com um pouquinho De mais idade A título De universo Gente Não tem nada Recife Olha Eu tô olhando aqui Não tem nada Cozado Tá dando um grau De judaísmo Aqui Será que em Recife Teve Judeus fugidos Da Europa Teve Eu lembro que em Fortaleza Sim né Tanto que o Belchior Ele é descendente De judeus Recife Tem Vocês me falam Depois nos comentários Tá dando alguma coisa De vocês descobrindo Algumas tradições judaicas Aqui em Recife Tá Ah Tem uma coisa importante Pra falar Eu tô vendo um grau Aqui Importante De algum ovni Aparecendo Em 24 25 Manifestações de ovnis Ou vocês achando Que são ovnis Tá Se bem que A meu ver O que eles vêm fazer aqui Eu também não sei Porque se eu sou eles Não tem nada pra ver aqui também Que é gozado né O que eles vêm aqui Fazer buraco na vaca Coisa mais estranha Não tem nada pra fazer aqui também Sinceramente A gente é tão atrasado Na verdade Eu quando era jovem Eu falava Ai os ETs nos visitam Hoje eu com 61 Vem fazer o que Aqui Nós estamos estragando tudo Estamos matando tudo A floresta Tudo estragada Vai fazer o que Fica lá E pra mim Eles nem vêm Pra mim eles têm um sofisticado Padrão de conhecimento Concorda comigo Eles podem muito bem Nos visitar De modo holográfico Né Vem holograficamente Aqui Pra que que eles precisam Sair Materialmente Precisa Faz holograficamente Não tem Não tem Pra que que eles vão Querer saber Ou fazer Talvez Nos tempos de Jesus Como fizeram Né Alguma coisa híbrida Né A própria Maria Foi concebida De forma híbrida A mãe de Maria Ela Ela Recebeu a visitação Também de um anjo De Maria Foi concebida De modo híbrida E ela também Jesus De modo híbrido Concordo Tanto que Quando Sara A parteira Foi tentar pegar O menino Jesus Ela queima as mãos Alguma coisa Nesse sentido Pode acontecer Em Recife Como aconteceu Como é que chama Aquele lugar Em Minas Gerais Gente Me deu branco É Sabe Poxa Me deu branco E que teve Uma visitação Que pra mim Não houve Uma visitação Era um rapaz Que andava De meio Acocorado Era um rapaz Com uma deficiência E falaram Que era Nossa Me fugiu o nome Até uma Uma ex minha Melhor amiga Era de lá Enfim Pode acontecer Uma manifestação De ETs Lá em Recife Mas pra mim Não é Ou alguma coisa No campo Que vai ter Aqueles desenhos Pode acontecer Vai todo mundo lá O Fantástico Vai gravar Tá Mas Recife Pra variar É a Veneza Brasileira Podemos ter um pouquinho De aumento de água Ano que vem Podemos ter Mas o aquário Ele de 2 Vai pra 3 Rapidamente No decimal 19 Tá bom E muito turista Visitando vocês E vocês abraçando Lembrando Que todo sol Em água Ou ascendente em água Sabe acomodar Aconchegar Sabe dar carinho Pros turistas E trazer dinheiro Pros cofres Aí da prefeitura Tá bom Fiquem com Deus Vocês Tem que ensinar Ao Brasil inteiro Como vocês sabem Receber bem Os turistas Tá bom Fiquem com Deus Gratidão Por um dia iluminado E que a luz Brilhe pra todos Namastê Tchau 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 Tchau